Como que o Vale Cultura vai enfrentar isso e de que outras formas o Ministério da Cultura vai enfrentar esse problema? Olha, nós temos feito várias ações em diferentes ângulos. O primeiro é tentar a maior força para a inclusão social no Ministério da Cultura. Para isso nós fizemos os editais para a Amazônia, que é outro lugar que na Lei Rouanet não é muito beneficiado. Aí fizemos para os produtores negros, que é outra área, outro grupo que tem muito pouco acesso ao incentivo da Lei Rouanet. Então nós temos os anos editais para isso, que eu acredito que pode contrabalançar, enquanto a gente não acha o melhor instrumento para fazer. Acho que os céus das artes, quando começarem a funcionar, eles vão dar uma possibilidade boa também como equipamento cultural, porque são de formação artística. E nós esperamos que até junho a gente tenha pelo menos uns 200 já entregues em funcionamento. Semana que vem eu vou entregar já em Sertãozinho, em Sertãozinho, Araras e Catanduva. Então aos poucos está indo, né? Isso fora dos que a gente tem entregue no restante do Brasil. Até do Xingu, que foi entregue no céu para os índios. E isso vai ajudar. E o investimento no projeto Carequinha também veio com essa ideia, que é dar força para o circo, porque o circo entra nas cidades de 20 mil habitantes, 40 mil, que não tem cinema, às vezes não tem nem livraria. Então as pessoas vão poder assistir o circo e aí pensando que o circo, se ficar numa cidade pequena só com o espetáculo de circo, esgota rapidamente o que as pessoas vão ver. Às vezes nem esgota, porque as pessoas têm tão pouco a taxa que querem ver várias vezes. Mas eles podem ampliar e a ideia partiu até deles. Eles podem ter teatro e podem ter cinema. Então esse projeto implica na possibilidade de comprar todos os apetrechos, os instrumentos que eles precisam para também oferecer isso. Agora, o mais interessante do Vale, eu diria que é que nós não sabemos o que a população quer ver. Nós não sabemos onde a população vai gastar. Hoje nós tivemos um depoimento de uma funcionária do Banco do Brasil que mora numa cidade satélite de Brasília, Gama, né? E ela quer comprar livros em relação à Palestina e depois ela quer ir no teatro, de certa forma surpreende, né? Ela vai comprar livros como primeira escolha. E nós sabemos que muitas pessoas gostam de ler, mas elas leem livros emprestados. Elas não têm condição de ler livros que elas gostariam de comprar. Outras nem entram na livraria, porque comprar um livro de 30 reais ou 25 reais, isso para dizer que são um preço mais acessível, não cabe no orçamento. Então as livrarias, e nós vamos fazer, temos agora conversando, por exemplo, a Saraiva já está distribuindo, né? Para os seus funcionários, é muito funcionário que ela tem também. Mas nós vamos fazer um lançamento com umas livrarias agora para que elas coloquem. Aqui se aceita a Vale Cultura para as pessoas que não têm o hábito, para elas poderem entrar também. Então, e tem alguma coisa que vai repercutir muito forte, que vai ser na produção cultural, que foi lembrado aqui, né? A produção cultural, ela acaba ficando com cabresto, né? Porque para você conseguir um patrocínio na Ruanê, se você faz alguma coisa ousada, é muito difícil conseguir. As pessoas têm medo de patrocinar. Com a possibilidade de criar uma plateia Vale Cultura, e a gente não pode desprezar ou fazer pouco das pessoas que estão entrando, porque as pessoas que estão entrando sabem das coisas e querem saber mais do que está acontecendo. E isso vai ser a grande oportunidade de dar musculatura para toda uma produção cultural que hoje não consegue se habilitar, porque ninguém vai patrocinar. A Ruanê não... ele pode até conseguir a Ruanê, mas ele não consegue captar quem patrocine. E com o Vale Cultura, ele vai ter a possibilidade de mostrar todo o talento daquela produção, e o povo vai dizer se quer ir ou não. Então, isso vai ser... nós vamos ter, eu diria, momentos interessantes daqui para frente, porque vai acontecer muita coisa além das nossas previsões. Olha, o sindicato foi tudo para fazer acontecer para a categoria dos bancários. Quando eu li que eles estavam tendo um acordo sindicato, um acordo coletivo, eu liguei nas duas pontas para a Fibra Bamba, para dizer, a nós interessa, por favor, tenham ouvidos. E para o sindicato, que tem uma relação boa também com o sindicato há muito tempo, falei, olha, gente, põe no acordo coletivo que eu acho que vai dar. E deu. Ministra, qual é o impacto do programa na economia da cultura em termos de valores? O Ministério tem uma projeção de... Olha, as projeções que nós temos são para daqui a 20 anos, porque falar brasileiro, são 42 milhões de brasileiros podem entrar. Gente, mas isso não vai ser assim de um passo de mágica, vai aos poucos, né? Eu acho que é um pouco como a moça do documentário falou. Ela falou com um amigo dela, aí ele falou, pô, que bacana, eu vou também. Vai ser assim, quando um vizinho falar para o outro, olha, eu fui ver aquela peça legal, nunca tinha ido no teatro, bacana e tal. Ele falou, como é que você foi? Meu pai, acho que tem isso, vou ver se eu consigo pegar e ir. Vai ser assim. Então, foi muito boa a ideia de não fazer nominal, né? E de fazer cumulativo, porque vai dar outras possibilidades. O que a gente quer é liberdade, para comprar, como foi a discussão no começo, né? Pode comprar qualquer jornal, pode comprar qualquer revista. Claro que pode, porque as pessoas vão comprando. E vão mudando. Vocês lembram do Bolsa Família, no começo, as pessoas enchiam a geladeira de iogurte, gente. Porque é uma fome de tudo que eu nunca pude ter. Depois, vai aprimorando no que precisa. E na cultura vai ser exatamente assim. Ministro. O rolezinho, pode ser uma expressão disso? Nessa exclusão cultural? O que você vê essas maneiras? É, eu acho que é bastante complexa a análise do rolezinho. Eu acho que seria muito... É mais social. Eu acho que seria muito aventureiro falar uma análise. Eu posso dizer como psicóloga. Tem muito a ver com você ser adolescente. Você está podendo ter coisas que você nunca teve, como um celular 3G, um tênis de marca, uma camiseta do teu ídolo de futebol. E aí você poder se exibir nos lugares onde você nunca foi. É uma coisa... Como psicóloga, eu consigo entender isso muito bem. Agora, tem um significado mais amplo, né? Que isso nós temos que avaliar. Mas o Ministério da Cultura já estava numa sensibilidade com isso. Em novembro, quando a gente teve a Conferência de Cultura, eu falei que nós vamos fazer um grande encontro da cultura com a juventude. E o Ministério já está trabalhando nisso. Provavelmente vai sair em fevereiro ou março um encontro para... Nós estamos avaliando como fazer, né? Porque era uma ideia e agora com essa história de colezinha, a gente tem que adaptar um pouco. A ideia era primeiro escutar. Porque eu acho que a gente tem que saber um pouco o que eles querem na área da cultura. E não só o que o pessoal mais informado da juventude quer, mas o pessoal que tem acesso a comprar o tênis de marca, mas não tem acesso a um cinema. Ou nem sabe quão legal é ir fazer uma visita guiada num museu e entender um pouco as coisas que acontecem nas artes e como isso alimenta de uma forma interessante. Então, esse alimento da alma vai demorar um pouco para entrar. Mas eu acho que a gente está caminhando na cultura para fazer essa integração. Porque, como eu disse, desde que eu entrei, a ideia é a inclusão social. Nós fomos para a Amazônia, para os negros, para os ciganos, para a Índia. Nós temos edital para tudo. Agora, para jovem, eu pensei, não adianta fazer edital para jovem. Porque quem vai ler de saber que o Ministério da Cultura está fazendo edital não é este povo, com as próprias comunidades negras, nós demoramos muito, porque no começo tinham poucos que tinham entrado. Até a gente ia tentar que ninguém ia entrar assim. Tinha que fazer buscativa, tinha que ir nas comunidades, tinha que rodar esse Brasil, tinha que ajudar a fazer os projetos, porque é complicado entrar no edital. Então, o que eu pensei é que com jovem não adianta essa história de edital. Tem que pensar o novo. E o novo, nós não sabemos qual é. Vamos conversar com ele, saber o que eles acham importante. Então, esse primeiro encontro que nós vamos fazer com a juventude cultural lá em Brasília, vai ser para escutar o que a juventude quer se apropriar na área da cultura, que interesses tem. Ontem, eu estava na Bahia e o povo do terreiro falou nós queremos fazer um projeto cultural para os jovens de terreiro. Está lá, já está no Ministério. Bom, a mim não chegou isso. Isso eu acho interessantíssimo. Como nós vamos chegar na juventude do terreiro? Nós queremos chegar nos lugares onde tem jovem e jovem que não tem acesso, que só consegue comprar o tênis da marca. Ele tem que conseguir usufruir da cultura de outra forma. E arrumar um jeito de fazer isso acontecer é o que vai ser a nossa dedicação. Ministra, como vai ser a participação das empresas? É muito simples. As empresas podem gastar até 1% do seu imposto de renda, do seu lucro real. Então, nisso daí vão entrar as empresas grandes, entende? E aí minha preocupação é que as pequenas como vão fazer. E aí por isso que a gente conseguiu, não conseguiu o sentido fiscal para o lucro presumido, porque era muito complexo o controle e tudo mais. Mas a gente conseguiu que as pessoas possam dar. Então, isso vai ser... Por exemplo, se eu tenho uma empresa, um cabeleireiro com 15 pessoas, eu pensei, né? Ele pode dar 50 reais, não é para o salário que ele vai gastar, ele está dando. Agora o seu funcionário está se beneficiando. Nós estamos numa situação de quase pleno emprego. Se eu tenho que escolher um lugar que eu vou trabalhar aqui ou ali, eu vou onde tem vale-cultura. O Banco do Brasil vai pôr nos seus terceirizados. Quem presta serviço, quem se chegar num empate, quem tem vale-cultura é o que é contratado. Então, é uma coisa que não é do dia para a noite, mas vai acontecendo. E eu estou muito animada e estou pensando em ir em todos os lugares onde for convidado e puder dar uma visibilidade para as pessoas, saberem que isso existe. Ministra, a história ficou de uma reunião no começo da semana com a Presidente Dilma, com o Ministério da Justiça também, né? Qual tem sido o posicionamento da Presidente, né? E o que o Ministério da Cultura pretende fazer com relação aos rolezinhos? Olha, o que a Presidente conversa com a Presidenta, a Presidência fala. O que nós pretendemos fazer, nós comentamos ainda pouquinho. Ministra, que mecanismo que o Ministério da Cultura adotou para evitar que esse vale-cultura seja desvirtuado no sentido de ser usado para outra coisa? Existe um mecanismo para que não seja usado, por exemplo, para ser vendido ou para comprar comida ou para comprar algum outro tipo de... Olha, nós vamos ter que enfrentar isso, né? Nós temos pernas limitadas, mas temos fiscalização aleatória, né? Como se chama? É como o ticket de alimentação. Vão ter desmandos, vai ter gente tentando embromar. E nós vamos, aos poucos, vendo. O que tem que ser entendido é alguma coisa muito nova. E que nós vamos aprendendo e fazendo. Nós usamos a experiência do Vale Alimentar Ticket e Alimentação, que é uma experiência muito exitosa no Brasil. E agora nós vamos vendo e arrumando. Por que não foi feito como projeto de lei? Porque nós temos decretos. Porque isso a gente vai mudando. Eu tenho portaria. Então, sai a portaria e diz, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Não pôr televisão, não pôr de game, não pôr disso, não pôr. Aí tem daqui um ano, ou daqui seis meses, se a gente achar, ou daqui dois meses, se a gente achar, faz outra portaria para arrumar. É ajuste. E eu acho que ele no Vale não está engessado. A ideia é poder ir ajustar até fazer isso um grande instrumento de inclusão social na cultura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.